E a outra questão da mensuração é você, de fato, mensurar o todo, né? Porque o usuário, às vezes, ele vai entrar organicamente, mas ele interagiu com uma campanha de reengajamento do Google, Facebook, ou ele interagiu com uma campanha de retarget vindo de push notification, né? Que é do próprio aplicativo ali, com alguma ferramenta que ele tenha de disparo. Então, o que eu vejo hoje é que as empresas têm áreas, às vezes, separadas para olhar a cada momento da jornada. Então, uma área que cuida só do que a gente chama de performance, né? Então, ele vai trazer novos usuários para instalar o aplicativo. E, de repente, uma outra área cuida só de CRM. Aí, uma outra área vai cuidar só de ativação, que é o usuário que instalou, mas não ativou a conta ou não fez aquele primeiro evento crítico dentro do app. E o que a gente se propõe, enquanto empresa aqui, é dar o olhar do todo, né? Então, eu entendo que as empresas trabalham em áreas, mas a visão do usuário tem que ser unificada, né? Porque ele é o mesmo usuário, né? Então, para a gente conhecer o usuário como um todo, a jornada dele tem que ser olhada como um todo também. E aí